Estreando o programa OAB Destaque, o quadro de entrevistas, eu vou falar com o presidente Rodrigo Gilião sobre os desafios que ele vai feitar no próximo treino. Acompanhe. Iniciando aqui o canal YouTube da OAB Subseção de Santos, vamos trazer aqui um novo formato de programa. O programa é onde a gente vai interagir com os convidados e vamos tentar buscar assuntos que vão, desde o campo jurídico, assuntos rotineiros, como política, entre outros assuntos. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Gilião, professor universitário, advogado e presidente da Subseção de Santos, no próximo treino. Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, queridos telespectadores. Uma honra estar participando mais uma vez desse programa, desse novo modelo de programa, não apenas para a advocacia, mas para a sociedade no modo geral. Obrigado mais uma vez pelo seu retorno e muito obrigado a todos os advogados que acreditam e acreditaram no trabalho que foi desenvolvido pelo nosso grupo à frente da Subseção. Tenho certeza que nesse treino teremos muitas novidades, muita força, muita luta, muita perseverança, sempre para ter uma advocacia cada vez mais engajada nos anseios da sociedade e na busca, é claro, do nosso aperfeiçoamento profissional. Então, o novo estilo de programa, Rodrigo, vem com o novo, com o futuro que a Subseção imagina, não só a Subseção, mas também os novos ramos, os novos campos que o Brasil está passando e está enfrentando. Principalmente, quando eu falo isso, a gente sempre conversou, nos últimos anos, eu e o Rodrigo conversamos, sobre a perspectiva da advocacia, o medo que a gente tem dos novos rumos, dessa alteração, a transformações que na época dos nossos pais eram diferentes. É isso tudo que a gente vai trocar e eu separei três assuntos aqui para a gente conversar, que vai ser, o primeiro a gente vai falar sobre os honorários, que é algo que sempre aflige muitos advogados, depois nós vamos falar sobre a justiça do trabalho e depois a gente vai terminar aqui justamente com os novos rumos da advocacia. Então, vamos lá, falando sobre honorários, honorários vem da palavra do radical honor, que quer dizer honra, que na verdade, na origem clássica dele, honra seria um presente por uma atividade digna. Na Roma, na Roma Antiga, os advogados, eles só se prestavam para que serviços artísticos e eram recompensados apenas com um obrigado com relação a, em razão dos seus atributos intelectuais e por causa disso, oratória. Me parece que hoje em dia a sociedade ainda mantém a perspectiva romana, ou seja, os advogados só querem agradecer pelos advogados pela sua conduta horrorosa diante ao processo. E a OAB, o que a OAB tem feito para enfrentar isso daí? Sem dúvida nenhuma, um tema de tamanho e destaque é a frente da subseção nestrieno. Já lançamos agora a nossa campanha de combate ao avituamento de honorários advocatistas, tanto no âmbito extrajudicial quanto no judicial. falamos que uma advocacia forte é uma sociedade forte e qualquer situação onde qualquer autoridade avilt, qualquer tipo de pagamento de honorários judiciais, não podemos compactuar com isso. Sempre foi uma pessoa muito aberta ao diálogo, mas quando envolve prerrogativas profissionais, seremos muito intransigentes em prol da força da advocacia do modo geral. lançamos essa campanha que temos uma perspectiva aqui de combate ao avituamento nos dois âmbitos, extrajudicial e judicial. Inúmeros precedentes do STJ favoráveis ao fortalecimento da advocacia com o pagamento justo de honorários dignos. Temos aqui também um projeto de lei para ser apresentado à Câmara dos Deputados, onde inibe ou tenta evitar o avituamento junto à advocacia extrajudicial, em especial nos cartórios. Estamos levando essa proposta a deputados federais aqui da região. Eu vou dar uma pergunta para você. Há casos rotinares, porque a gente aqui na OAB, o pessoal na OAB tem sempre aqui as prerrogativas e tudo mais. Há reclamações com relação a isso? Os advogados vêm reclamando, vêm aqui à porta da ordem, para a gente entender, porque a palavra honorários, na verdade, hoje a evolução é trazida no estatuto da OAB, e é, na verdade, uma coisa importante. O advogado não vive em ser um dos honorários. Ele não recebe, principalmente aqui na nossa região, poucos recebem o mensal. Ele vive de honorários. E, às vezes, o processo é longo. E o que o advogado vem? Ele vem aqui, ele reclama, o que ele faz? Infelizmente, o que vem ocorrendo, pedimos até que a classe envie determinadas decisões judiciais, onde fixam honorários e risórios pela fundamentação da equidade e pelo serviço prestado, em desacordo com o novo Código de Processo Civil, onde estabelece um patamar mínimo e um patamar máximo, começando, iniciando sobre 10% sobre o valor da causa ou, eventualmente, sobre o valor da condenação. Então, pensamos que essa verba alimentar não pode, em pode-se alguma, ser aviltada, principalmente por pessoas que integram o Poder Judiciário. Então, sabemos que não é a maioria, felizmente, é uma minoria, mas essa minoria estamos aqui tentando fortalecer e passar para eles a importância dessa verba de caráter alimentar. Frizo aqui, Sérgio, mais uma vez, uma advocacia forte, existe uma sociedade forte, exige uma advocacia forte. Então, um dos motivos para o fortalecimento do pagamento dos honorários, tanto sul-comerciais quanto contratuais, é o cerne do que está na nossa campanha de combate ao avitamento. É importantíssimo você fixar isso aí, porque até no terceiro item que eu vou perguntar para vocês, que é para vocês, sobre o futuro, o futuro da advocacia. E, como a gente sabe, há uma mutação muito grande na forma de advogar, de trabalhar, e o futuro está batendo na nossa porta. E essa questão dos honorários, eu quero te perguntar depois, no terceiro item, porque como vai ser feito? A gente tem que imaginar, na verdade, como eu trouxe no início, aqui é um programa para a gente trocar ideia para fortalecer o futuro. O que está acontecendo hoje vai fortalecer o futuro. Então, vai ser muito importante a advocacia se equipar para saber cobrar no futuro os seus serviços, porque os seus serviços vão ficar banais. Então, a gente tem que se fortalecer para saber cobrar. Bom, vamos ultrapassar o tema e vamos a outro tema que traz grande preocupação. Hoje, o liberalismo econômico permite uma outra forma de economia. E, para isso, não pode ter nenhum entrave. E, não estou dizendo sem caráter político nenhum, a justiça do trabalho, como a gente pode ler, está significando um entrave para esse liberalismo todo que está sendo perseguido. Estou, resumidamente, não vou entrar nem em questões econômicas aqui, mas o ponto é, como que o advogado, qual é a garantia que o advogado pode ter que a justiça não vai acabar? O que é a ordem? Desde o Conselho Federal, Estadual, subseções, quais são as políticas que estão sendo feitas? O primeiro ponto básico que a gente tem que trabalhar aqui é justamente esse pensamento errado de que a justiça do trabalho é um entrave para a economia. Não é, tá? Essa afirmação é falsa. O entrave para a nossa economia hoje são as dificuldades do empreendedor em colocar e conseguir quitar com os seus inúmeros tributos sem a contraprestação. Então, sabemos hoje da dificuldade do empresariado cumprir todas as normas, exigências legais que a legislação traz para o exercício de determinadas atividades, inúmeras atividades aqui que nós podemos destacar, mas, em especial, o excessivo custo, o custo Brasil com relação aos encargos sociais que nós temos em folha de pagamento dos empregados. Então, sempre fomos favoráveis à reforma tributária e nunca fomos favoráveis à extinção da justiça do trabalho. Quando falamos de justiça do trabalho, é importante destacar que é uma justiça que trata de verbas de caráter alimentar. E quando tratamos de verbas de caráter alimentar, tem que ter prioridade. Ah, não teremos a sua extinção, mas o remanejamento para a justiça federal. É um retrocesso. Por quê? Primeiro, porque a justiça federal tem uma média de processos muito maior do que a trabalhista. E, segundo, porque a justiça federal não é uma justiça especializada como é a justiça laboral. Sabemos que a justiça do trabalho precisava de aperfeiçoamentos. Grande parte foram realizados com a reforma trabalhista, mas daí pregar que ela é um entrave para a nossa economia, não podemos compactuar com esse tipo de afirmação, porque não é. E, segundo, porque ela, por outro lado, deixa... Ela é uma forte fonte arrecadadora para a União para que possa desenvolver as atividades do Estado. Então, reiteramos aqui a necessidade de manutenção da justiça do trabalho, não apenas por tratar de verbos de natureza alimentar, que é o ganha-pão do cidadão que presta seu serviço e deve ter, sim, a sua justa remuneração. Eventuais abusos, a justiça do trabalho deve, claro, decidir pelos dois lados, nunca compactuar com qualquer tipo de legalidade. E pensamos que a reforma trabalhista, em muitos aspectos, acabou reduzindo esse protagonismo da justiça do trabalho, onde vem falar, olha, o entrave para o desenvolvimento econômico do Brasil seria a justiça do trabalho. Não cremos nisso, reiteramos aqui a necessidade de manutenção dessa justiça tão importante e especializada como é a justiça do trabalho. Você é advogado trabalhista. Seu pai também, o seu escritório é um escritório de renome dos direitos do trabalho. Tem muitas audiências. Você tem sentido um decréscimo de ações, um ambiente mais até vazio da prova de justiça do trabalho? Com a reforma trabalhista, houve uma redução no número de ações e principalmente no de pedidos. Sabíamos que eventuais abusos deveriam ser coibidos tanto pelo Poder Judiciário e agora estão sendo inibidos pelo Poder Legislativo. Pensamos que isso é um avanço. Agora, retirar isso de apreciação pelo Poder Judiciário, sem dúvida, é um retrocesso. Onde está garantido na Constituição Federal o amplo acesso a todos à justiça do trabalho, o amplo acesso a uma justiça célebre e principalmente especializada. Eu acho que não tem nada tramitando talvez uma alteração da reforma trabalhista. Eu acho que não há nada tramitando. No momento que existe são algumas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para dirimir alguns pontos polêmicos da reforma trabalhista. No Legislativo não tem nada. Existem alguns projetos de lei e uma proposta de emenda que já foi arquivada, que seria a PEC 300. Agora, por outro lado, nós temos que estar sempre de olhos abertos acompanhando o trabalho do Poder Legislativo para não deixar passar para a sociedade essa falsa impressão que a Justiça do Trabalho seria um retrocesso da economia do país. Fato esse que não corresponde à nossa realidade. Reafirmamos aqui a necessidade, sim, de uma justa reforma tributária e principalmente da contraprestação por parte do poder público para aquela pessoa que paga em dia e paga devidamente os seus impostos que a sociedade no modo geral acaba não tendo nenhum tipo de retorno ou ao menos o retorno esperado nos termos da Constituição Federal. Muito bem. A gente tratou aqui de duas políticas, dois pilares hoje. Principalmente daqui para frente são duas lutas que vão ter sempre. A dos honorários ao longo do tempo, eu lembro quando você esteve aqui pela primeira vez e a gente já tinha conversado sobre isso e ao longo do tempo também eu vejo a OAB porque você se sente no dia a dia. Para quem é advogado eu sou e a gente sente no dia a dia a dificuldade que é para cobrança e tudo mais. Reflexo também não só na ausência de vontade de pagar o advogado mas também a ausência de uma economia desequilibrada que vem ao longo do tempo e espero eu que daqui para frente a gente tenha quase que a queda do seu trabalho não vai acontecer. Então eu acho que a OAB está fazendo um bom papel com relação a política essas duas políticas. Agora vamos tocar em um outro assunto que é o seguinte que é com relação aos novos rumos da advocacia e até aquela pergunta de honorário que eu guardei para agora é justamente hoje em dia Rodrigo tudo está se alterando. Em 2013 quando estivemos aqui a primeira vez houve um peticionamento digital e foi uma loucura ninguém sabia como fazer aposentou vários advogados também que eram de uma outra época e nós estamos passando por um outro momento de transição é um momento que inclusive aqui há uma comissão forte com relação a startup e entre outras coisas novas que até o Milton Teixeira filho que está na frente empreendedorismo e tudo mais. mas com relação aos honorários batendo por exemplo hoje você tem aplicativos de conciliação então por exemplo a Gol não pagou você perdeu o voo por culpa da companhia aérea e ela te faz um acordo isso através de um aplicativo está certo que precisa de um advogado para registrar e tudo mais mas em base nisso a gente vai ter outros assuntos como nós podemos enfrentar qual é a tua opinião com isso com relação ao futuro a opinião é muito clara com relação não só ao futuro principalmente ao presente a mudança que vem e tem da advocacia em 2013 tivemos aqui a dificuldade da implantação do peticionamento digital aqui no estado de São Paulo tivemos que capacitar praticamente 6 mil advogados naquela época conseguimos com muito empenho essa capacitação profissional e é uma capacitação que eu falo que tem que ser eterna o advogado é um eterno estudioso tem que trazer lá sempre pelo seu aprimoramento técnico profissional e agora em 2019 estamos tendo normalmente essa dificuldade com relação a renovações das certificações e a possibilidade de um novo sistema aqui junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo então penso que o advogado tem que estar sempre atento a essas mudanças e a essas modificações por outro lado com relação às formas de soluções de conflitos extrajudiciais inúmeras alternativas hoje nós temos mediação arbitragem nunca eu particularmente fui desfavorável a nenhuma delas sempre ressaltou no ponto muito importante mas elas vêm em lei são leis latinas vêm em lei e vêm para somar porque infelizmente ela vem suprir uma carência do poder judiciário com relação à demanda agora não existe justa forma alternativa de solução de conflito exemplo mediação ou eventualmente arbitragem sem o devido de ser a devida assessoria por parte do advogado então falo que a questão da participação dos advogados nas formas alternativas de solução de conflito tem que ser obrigatória não tem como o cidadão fazer um bom acordo ou fazer abrir mão de eventuais direitos constitucionalmente garantidos sem a devida assessoria jurídica então somos favoráveis às formas alternativas desde que é claro respeite a participação do advogado nesse processo sabe o que me preocupa a internet é um marco onde não tem nada legislativo tem um marco regulatório muito pífio não é abrangente e essas novas formas de conciliação ela vem trazidas dentro da internet ou seja ela não tem regulamentação não tem regulamentação dentro da internet não assina nenhum tipo de segurança jurídica aí que nós chamamos a atenção qualquer tipo de negociação qualquer tipo de mediação procure seu advogado procura devido a assessoria jurídica que com certeza você vai estar devidamente amparado devidamente assessorado que é a ideia primordial da mediação não dá pra termos e compactuarmos com mediações injustas ou seja qualquer tipo de solução alternativa procure seu advogado ou exija que é um direito seu cidadão a participação e o devido assessoramento jurídico de acordo com a nossa Constituição Federal e aí essas questões conciliatórias que vem pelo APP ela exige a presença de um advogado então não dá pra se fazer um acordo sem o advogado isso é importante até pro público que não é advogado que esteja vendo porque ele tem que ter noção que ele precisa constituir um advogado então isso vai acontecer são práticas que vão ser rotineiras são usuários no futuro então a gente tem que estar saber como se posicionar porque é consumidor e não ficar ausente de ter uma representatividade de ter alguém que te possa representar com um profissional competente que saiba o que ele está fazendo mas eu vou como você é professor universitário há algum tempo e você está tendo contato com jovens o mesmo acontece o advogado que ingressa aqui começa o estádio e começa a ingressar e eles são o futuro eles são a nova perspectiva até da própria advocacia não só de uma nova sociedade mas também com ideias novas com oportunidades novas mas eles enfrentam um dilema que o próprio advogado nosso que ainda não estamos nem lá nem cá não somos nem novos mas nem velhos mas temos um problema também o que fazer no futuro e como é que é esse jovem que ele chega para o senhor da professora esse mercado esse mercado de trabalho Sérgio que num primeiro momento assusta o ingresso na profissão não apenas na advocacia nos demais na medicina no jornalismo na odontologia eu vejo que a pessoa quando entra na faculdade tem um receio enorme com relação ao chamado sexto ano quando entra no mercado de trabalho eu costumo falar que a profissão do direito não existe uma profissão que dê um leque de oportunidades tão grande como é a profissão do advogado o que nós pensamos aqui é é necessário que sempre uma atualização profissional a capacidade de se desenvolver para os novos desafios temos inúmeras áreas recentes com relação a assessoria jurídica é a prestação jurisdicional então o que é importante colocar na cabeça dessa pessoa que está ingressando no mercado de trabalho primeiro acredite primeiro faça da forma que tem que ser feito de acordo com os regramentos dos éticos estatutários e principalmente zele pela sua conduta ética e pelo seu aperfeiçoamento técnico profissional esse mesmo mercado que acaba inibindo o ingresso é o mercado que vai separar aquele bom profissional daquela pessoa que eventualmente não prestou uma prestação adequada aonde nós temos uma preocupação muito grande porque a advocacia tem que ser prestada com excelência para a sociedade no modo geral somos está no texto da Constituição Federal indispensáveis à administração da justiça temos uma participação importantíssima não apenas na história da nossa sociedade mas principalmente para o futuro do nosso Brasil estamos vivendo momentos de temores econômicos políticos sociais e jurídicos e a advocacia forte é que vai estar à frente da defesa da sociedade e o mal-b forte é que vai garantir ao cidadão não apenas uma justa uma justa decisão no processo judicial mas principalmente a manutenção da garantia de seus direitos fundamentais previstos na nossa carta magna bom hoje não dá para estender mais o vídeo até porque tem posições que eu queria conversar com o Rodrigo mas a gente fez uma parte de três pilares importantes aqui no programa que o Rodrigo explicou de uma maneira muito clara e objetiva para a gente ter uma ideia do que enfrentar nos próximos anos e a frente da OAB ele tem aqui junto com a sua diretoria um desafio grande e eu queria agradecer ao Rodrigo pela presença e o Rodrigo vai voltar em outros vídeos porque na verdade a ideia é justamente conversar trocar ideia não fazer algo que ele possa ter respostas obrigatórias eu quero sentir dele o que ele enxerga como advogado como profissional e ser humano em frente aqui à substituição de Santos então Rodrigo boa sorte para você no seu próximo triênio eu que agradeço ao Sérgio mais uma vez é um prazer enorme estar aqui queria agradecer mais uma vez a advocacia pela confiança no trabalho do nosso grupo agradecer a todo o grupo que vem se empenhando ao máximo em conseguir colocar em prática os nossos objetivos estamos aí com apenas dois meses de gestão com um desafio enorme e tenho certeza que a subseção de Santos voltará a ser protagonista em que pese ao anseio e na defesa da nossa sociedade eu quero convidar todos a verem o vídeo e acompanhar os próximos vídeos que tem muito assunto legal muito assunto atual que vai desde a economia ao problema do advogado no dia a dia muito obrigado até o próximo vídeo tchau